Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 254, segunda-feira, 6 de maio, Lorena diz para Durval que está com dor de barriga para ele desmarcar o encontro com Cláudia. Marcelo convida Luísa para ir junto com ele ao coquetel na casa de Sr. Pendleton. Enquanto isso, Yasmin diz para a mãe que ficou sabendo que Durval e Fernanda estão se dando super bem. Raquel vai à casa de Mirella e leva Gui. A menina fica chateada, pois queria um tempo a sós com a amiga. O vídeo de Ruth surtando na escola viraliza e Jefferson desconfia que Luca Tuber tenha o espalhado. Chove forte e a casa de Arlete Lindomar está cheia de goteiras. O clubinho Magabê descobre sobre o coquetel de Sr. P e arma um plano. Os adultos chegam no coquetel e Pendleton diz que tem um grande segredo para compartilhar. Mirella desabafa com Raquel sobre um sonho que teve com Vini. Chove forte e todos na cidade são obrigados a ficarem em casa. Vini, Raquel e Gui acabam presos na casa de Dona Branca, junto com Mirella. Gloria aparece do nada no meio da chuva na casa de Dona Branca e Gui fica desconfiado que há algo de errado com ela. Roger aparece de surpresa na reunião secreta de Pendleton. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Pollyanna? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau!